Fala aí pessoal, tudo bom? De volta com a SX, SST57. O Luiz deixou ela aqui de novo para blindagem e setup. Então, foi uma coerinha, mas não tem. Blindei tudo com folha de cobre, com a fita de cobre. E já fiz o setup, providensei outra alavanca, que ele estava sem. Hoje estou usando o Valvoladinha para o teste. Então, o som está no canal mais lindo possível. Vou até deixar isso ligado. Então, eu quero depois que o cliente escute também no amplificador que ele testou hoje, para ver. Nível de chiado, ridículo, em todas as posições. Então, limpo. Não, 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 não. Eu liguei o delay, mas eu esqueci, nesses canais, o loop não atua. Então, eu vou ligar o pedal de drive. Cheado. De chiado. Cheado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí Bom, acredito que seja isso Vou pedir pra você, Luiz, dá uma olhada Vê se você quer a alavanca mais macia Que eu já mexo hoje pra você pegar amanhã ela Perfeitinha O seu gosto, tá bom? O cara ficou, cara, tá bom? O cara ficou uma monstro, tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado pra você que chegou até o final do vídeo Nos vemos no próximo, nos vemos no próximo, nos vemos no próximo, nos vemos hoje... Obrigado.